Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje um vídeo rapidão aí pessoal, só pra dar a minha opinião aí como tá o Diablo 3, a expansão né, que saiu, que no caso é Reaper of Souls. Bom, começar por partes aí, como o Jason né, como o Jason diria, pra começar vamos falar sobre a classe que eu tô mostrando aí pra vocês agora, que seria a classe do Cruzado né, tô jogando aí com, no caso a Cruzada, e cara, a classe tá muito foda, realmente eles demoraram pra trazer a expansão, mas velho valeu muito a pena, porque esse dia nós tava falando em Cal lá com o Alan, com o Fábio lá, e o Fábio falou que parecia um Diablo 4, cara, e realmente é exatamente isso, pra quem jogou o Diablo 3 aí, muito tempo como a gente né, a gente tem várias horas de jogo né, a gente perdia aí dias jogando esse jogo, então, você vê como o jogo consegue aí, retomar né, aquela coisa antiga do jogo né, aquela coisa aí que você, que te prende bastante no jogo, isso é bem bacana né. O Cruzado ele ficou bem interessante, porque eles conseguiram fazer uma mescla de skills aí, conseguiram pegar um pouquinho do Bárbaro, mexer um pouquinho com o Monge né, ele ficou ali uma classe meio melee com magia, tem até umas skills range ali, pro cara atirar de longe, e ficou bem bacana aí inclusive né, o Monge. Nessa partida também eu jogo com outras classes, só pra vocês darem uma olhada né, e todas vão ser no Atos 5, e falando também sobre o Atos 5 velho, tá muito massa também. É, eu realmente queria que eles pudessem ter deixado todos os Atos como, como eles deixaram o Atos 5, pra quem perceber, pra quem for jogar o jogo, lembrando mais uma vez que eu recomendo fortemente que vocês comprem a expansão, tá valendo muito a pena, se você jogou o Diablo 3 e ficou um pouco enjoado, né, compre a expansão que com certeza você vai animar e ia tá voltando a jogar, com certeza. O jogo tá muito bom cara, tem bastante skills novas, né, bastante mobs novo, tem o modo aventura que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre ele, né, eu quero ir jogar mais um pouco e pegar mais alguma habilidade no modo, pra mim poder trazer alguma coisa mais interessante pra vocês, né. Aí eu tô jogando com o Arcanista também, que o Arcanista mudou bastante, pra quem jogava de Arcanista aí no Diablo 3 original, né, mudou bastante aí o modo de você jogar com ele. Agora você pode realmente jogar como um Arcanista, né velho, não só ficar congelando os outros como era antigamente, você pode usar magia, você pode usar um monte de coisa louca aí, que é que é a marca do Arcanista, né, usar basicamente magia, no D3 original, o único jeito de você aguentar modos mais fortes, como assim, níveis de dificuldade maiores, né, era você utilizando aquela skill lá do... puta, até esqueci, velho, do congelamento, né, enfim, era uma das únicas maneiras de você conseguir sobreviver lá com o Arcanista, era com o... o modo de congelamento, né, e também eu tô jogando no Atos 5, como vocês podem ver, ele tá com um esquema bem dark, né, ele tá bem mais assim, sombrio, vamos dizer assim, mesmo porque a expansão, né, é sobre o ceifador das almas, então não podia ser de outra maneira. Então, pra finalizar o vídeo, eu vou jogar um pouquinho com o Demon Hunter, só pra vocês verem como tá, falando também sobre um pouco do Demon Hunter, que é a minha classe original, né, a classe aí que eu tenho mais de mil horas aí de jogo, é, tá bem bacana, inclusive você pode tá variando bastante as skills deles, né, você não precisa só ficar naquela mesmice que era antigamente, inclusive, eu acho que todas as classes hoje em dia tão assim, né, você tem uma inúmeras variedades de build que você tá utilizando com a classe, então, isso acaba ficando interessante o jogo porque acaba variando bastante, né, outras coisas interessantes também, lembrando que aqui eu tô fazendo um resumão, né, pessoal, do que eu achei, né, e de algumas novidades aí do jogo. Outras novidades também é a Mística, né, que é como se fosse um artesão, né, que você pode transmogrifar ou glificar, transmoglificar, sei lá. Você pode mudar totalmente seu item, né, por exemplo, você dropa lá um item que você não gostou da aparência dele, certo, você vai lá, coloca o item nela, paga lá não sei quanto, usa alguns tipos de materiais também, e você consegue aí mudar o item da maneira que você gosta. Pintar, enfim, né, aí depende do item. E você também consegue modificar um atributo dele, eu não sei se pode modificar mais que isso, eu até agora só consegui modificar um, mas é um jeito bem interessante, né, quando você dropa aquele item e você fala assim, putz, cara, só faltou isso, agora você tem a chance de tentar melhorar ele, né. Outra coisa interessante também é que não tem casas de leilões, né, pra quem tá meio desatualizado aí, então aí o jogo acaba ficando mais interessante, e também, né, os itens acabam sendo vinculados à sua conta, então você não tem, depois de um certo tempo, você não tem como ficar, entre aspas, vendendo, trocando, doando, enfim, né, seja da maneira que vocês preferirem. Mas o vídeo de hoje era isso, pessoal, o vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês o que eu achei e como está a expansão do Diablo 3, Reaper of Souls, ela tá num preço bom, eu diria, a versão standard, né, então eu recomendo a todo mundo que pegue aí, porque, cara, o jogo tá muito bom, simplesmente isso que eu posso falar pra vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem com o restinho do vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe sua avaliação, que é bastante importante pro canal, né, e me sigam lá no Twitter, arroba, ubrgamer, beleza? Então é isso aí, valeu, se vemos no próximo vídeo, até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!